Sejam bem-vindos, espectadores, a mais um episódio semanal de Jornal das Kings. E hoje, rapaziada, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Eu sei que é chato, mas já pra começar eu preciso pedir a sua inscrição e o seu like. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos, falta pouco. Eu já tenho algumas novidades. Um alerta também pra vocês ficarem ligados, tomarem cuidado. É isso. Jornal das Kings. O CS2 chegou e agora as Kings estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de ALP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Estúdio PC. Acessando o link da descrição, conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2, mas também em qualquer outro jogo. Estúdio PC.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Começaremos falando da Wild Lotus, porque agora temos uma nova Wild Lotus com o melhor float do mundo. Isso aconteceu há algumas horas, foi ontem por volta ali das 11 da noite. Wild Lotus, pra quem não tá ligado, é a skin de AK mais cara do jogo, depois, obviamente, das Blue Jams. E até ontem, a com o melhor float do mundo, era uma que estava no inventário de um chinês, com float 0.0006. Porém, um coreano, coreano do sul, sul-coreano, né, burro? Conseguiu, através de um contrato de troca, criar uma com float 0.0005. Uma Kawai de Lotus comum vale cerca de 12 mil dólares, então essa com esse float, pode dobrar aí o valor. E o mais legal, rapaziada, é que esse contrato de troca foi registrado em live. O jogador que fez o contrato, estava compartilhando tela, e aí um streamer que estava acompanhando essa tela, mostrando em live, e foi sensacional. Coop. Número 1, Wild Lotus, Número 1, Wild Lotus. Come on. Oh, my God. Go for the barrel, barrel. Please, barrel. Please. Come on, man. Show him the AK. Show him the AK. Okay. Show him the AK. Oh, my God. Oh, that's a good start, no? Oh, my God. Número 1, Wild Lotus. Número 1, Wild Lotus. 5%. 5%. O que é o número 1, lowest foot, Wild Lotus? Número 1, lowest foot, Wild Lotus. Oh, my God. Temos um outro novo record também, porém, não recorde de uma skin específica, mas sim de uma classificação de skins. No caso, as skins rosas. E não skins com ilustrações rosas. Skins com a raridade rosa. Eu estou falando das skins Classified, aquelas skins que só não são mais raras que as skins Covert. E a skin Classified, com o melhor float do mundo, também foi dropada ontem. Essa skin é uma Dual Beretas Melondrama e dêem um ligue nesse float. 0.0000001. Até então, a skin Classified, com o melhor float, era essa Famas aqui, que tinha a mesma quantidade de zeros, porém, né, depois vinha um 2. A proposta mais alta até então, por essa Dual Beretas, é de 1.337 dólares. Eu, com toda certeza, não pagaria esse valor nessa skin, mano. Não vale a pena, tá ligado? Quem conseguiu foi um cara da Tcheca. Tudo na Tcheca, Tcheca. Porque não é República Tcheca mais, pra quem não tá ligado, é só Tcheca. É assim, mano. No canal você vai aprender CSGO, CSGO skins, história e geografia também. Outra coisa que você vai aprender aqui no canal, é a não ser escamado. E agora eu vou fazer uma paradinha, que para alguns, talvez eu não devesse fazer. Mas é o seguinte. Eu vou estar falando pra vocês tomarem cuidado com um cara, que eu não sei se ele é Scammer. Mas ele fez uma parada que colocou uma suspeita ali, né? Eu não sou otário. Talvez ele também não seja. Só que já que ele tentou mentir no meu perfil da Steam, eu preciso alertar vocês que ele pode sim, talvez, ser um Scammer. Eu recebi uma mensagem de um inscrito, ele me chamou nas redes sociais e também comentou aqui no meu perfil. É esse tal de bicho novo. Só que o problema não é com ele, tá? Vou chegar lá. Esse meu inscrito dropou essa skin. Uma SG553 Integrale. Só que assim, é a melhor Integrale do mundo. Ela tem o melhor float do mundo. Deem um ligue nisso. 0.00006 É uma skin rara, uma skin que vale muito mais do que uma Integrale comum. E, mano, ele tá vindo atrás de mim porque ele quer ajuda, né? Pra eu ajudá-lo aqui a precificar a skin, talvez comprar. E eu quero comprar, ou até vou. Se ele, né, quiser vender pra mim. Mas qual que é o ponto? Quando eu abri o perfil dele, eu vi o comentário desse amigão aqui, ó. Trial. Aceita para uma proposta de troca. E aí, qual que é o ponto? Esse maluco aqui, que eu não conheço, né? Mas eu conheço ao mesmo tempo. Na semana passada, ou retrasada, não me lembro bem. Mas enfim. Alguns dias atrás, ele comentou no meu perfil, exatamente essa conta. Comentou no meu perfil, algo do tipo... Obrigado por fazer negócio comigo, obrigado pela troca. Só que, mano, eu nunca fiz troca com ele. Eu nunca comprei nada dele. Nunca vendi nada pra ele. Eu apaguei o comentário dele aqui da minha conta. Porque, assim, eu pensei. Pô, será que esse mano tá comentando isso para induzir as pessoas a acharem que eu fiz negócio com ele e por isso ele é confiável? A conta dele é estranhíssima. O inventário é privado. Começa por aí. Tem vários comentários que, embora sejam de contas reais, parecem comprados, né? Pra ser sincero. E aí ele tem aqui, ó, meu inventário. Quando a gente abre aqui esse inventário dele, é uma outra conta, né? Com o mesmo nick, mesma foto. Uma conta cheia de skins. Lotadaça. Muita grana em skins aqui. Uma conta que tem dois amigos, sendo que um deles é banido do Steam Rap. Então, assim, não tô falando que esse cara é um scammer, mas é suspeito. Não sei por que ele veio comentar aquilo no meu perfil, sendo que eu nunca fiz negócio com ele. Então, já que ele comentou no meu perfil mentindo, eu tô aqui não falando que ele é um scammer, mas eu estou aqui alertando vocês a tomarem cuidado com esse cara. Eu não faria negócio com ele. Ninguém mandou mentir na minha conta. E, mano, vamos tentar fazer negócio, tá ligado? Eu, pra ser sincero, não estava muito interessado em uma skin de SG, mas uma Integrale, com o melhor float do mundo. Sei lá, vai que no CS2 essa arma é bufada? Não sei. Mas eu quero. Novidades em breve. Vou negociar aí com o inscrito e vou noticiando vocês. Pra finalizar, rapaziada, mais uma skin extremamente cara, vendida... Assim, não dá nem pra falar que foi vendida por preço de banana. Foi por menos. Negev, Mjolnir. Essa skin, pra quem não sabe, ela serve de contrato de troca para a AWP Gangner. Por isso, essa Negev é muito cara. É a Negev mais cara do jogo. A Field Tested, por exemplo, tá custando cerca de 1.900 dólares. E, no dia 2 de junho, uma foi vendida na Steam por R$8,93. Eu, cara, não entendo. Quem acompanha o canal tá vendo aí que várias facas estão sendo vendidas por muito pouco dinheiro, né? Muito pouco, é redundante, enfim. Teve o Wild Lotus, teve o Up Gangner. É bizarro, né? É bizarro, mas tá acontecendo e continua sem explicação. Enfim, tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, a sua inscrição. E também, né? Você ativar o sininho aí, é muito importante. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou. Eu, Rinho, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Pra gente, 1, 3, 3, 7. Fá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma